Felipe Neto se machuca ao cair no seu quarto. Ai, caralho. Eu acabei de tomar o pior tombo da minha vida, mano, no meu quarto. Puta, eu precisava registrar isso pra eternidade. Tô todo fudido. Olha isso. Caraca, velho. Ao mesmo tempo que eu tô me sentindo um imbecil, eu tô com pena de mim mesmo, cara. Tá doendo pra caralho. Cara, basicamente as luzes estavam apagadas. Eu vim aqui no frigobar pegar uma água. Aí eles começaram a fazer muito barulho lá embaixo. Aí eu decidi ir até a porta, tá ligado? E eu não lembrei que esse móvel existia, porque as luzes estavam apagadas. Eu simplesmente caí por cima desse móvel, que nem um pedaço de fezes. Cara... Olha o estado do meu braço, mano. Só fica tudo roxo. Meu Deus, gente. Nossa, eu lavei agora. Sério, lavar doeu. Dez vezes mais do que a queda. Doeu muito. Passei mertiolate... Assim, muito, muito, muito. Tomei um remédio pra dor também. Vamos ver se isso segura. E aí... E aí... Tomei um remédio pra dor também.